Música Desconfia e especulação pré-sucessão, índice de preço consumidor, fulanzaneiro, tirando de um ruado no lorra sem tolo, saiba por cento tolo pontual. Ministério de Finanças, leu-se direção geral da estatística, fosai índice de preço consumidor, fulanzaneiro, tirando de um ruado no lorra sem tolo, saiba por cento tolo pontual, compara com fulanzaneiro, tirando de um ruado no lorra sem tolo, saiba por cento zero ponto nem. Diretor-geral da estatística, Elias dos Santos Ferreira Hateten, antes que o governo decidiu acertar sobre a sanção seletiva, eles são bebidas, açucaradas, carretas, cigarro, não bebidas que mais se medem, nem foi o impacto da inflação. Depois que o governo, fulanzaneiro, acertar sobre o item que mais se medem, minum açucarada, coca-cola, spray, e depois tabaco, carretas círalos. Agora, o preço, se está comparado ao dezembro 0.6, saiba 3.1%, se está reba a item que mais se medem, e a especulação foi embalo. E depois do item que mais se medem, mas talvez não façam as cenas de mercados, não é? E aí, esperam que a fulano no fim, não é? O problema é normal, até depois de aifa, estamos mozando o controle do deus, você não. E na verdade, a stock de ploanito fica valida para as cenas. Mas não é o papel da mesma, não é? Os cenas de aloas são fome, mas a pressão não é? Eles dos Santos Ferreira actuar, inflação não, se aumenta no número 5 em Timor-Leste. Eles dos Santos Ferreira actuar, inflação não, se aumenta no número 5 em Timor-Leste, inflação não, se aumenta no número 5 em Timor-Leste. Os Santos Ferreira actuar, inflação não, se aumenta no número 5 em Timor-Leste. Os Santos Ferreira actuar, inflação não, se aumenta no número 5 em Timor-Leste. Os Santos Ferreira actuar, inflação não, se aumenta no número 5 em Timor-Leste. Compara entre Fulano-Saneiro, Timor-Leste, inflação não, se aumenta no número 5 em Timor-Leste. David Gonçalves, Leopoldini de Carvalho, Gemen. E aí E aí E aí E aí E aí E aí